E aí galera do YouTube, marote com vocês novamente, e esse vídeo vai ser um update das informações que a gente tem sobre os jogos Polar Coaster World e Planet Coaster. Eu fiz um vídeo falando sobre o que a gente já sabe sobre esses jogos 6 meses atrás, mas muita coisa mudou, então eu vou falar mais ou menos o que eu falei no vídeo passado e o que tem de novo. Polar Coaster é uma série de jogos de construção e administração de parques de diversões, onde você constrói o seu próprio parque de diversões e o administra. O 1 e o 2 foram feitos mais ou menos 15 anos atrás pela mesma pessoa, o Chris Sawyer, e publicados pela Atari. O 2, apesar de ser continuado sendo o primeiro, tem estilos gráficos muito parecidos, é mais uma expansão do que um jogo novo. Os jogos fizeram um sucesso absurdo na época e uns anos depois, em 2004, uma desenvolvedora chamada Frontier resolveu fazer uma continuação para o jogo, também publicada pela Atari, só que não fez tanto sucesso. Só que aí depois desse jogo rolou uma treta entre o Chris Sawyer e a Atari, parece que a Atari não pagou umas coisas que ela devia ter pago, aí depois ela se recusou a pagar e ela falou que já tinha pago, só que ela não tinha pago, aí o Chris Sawyer decidiu abandonar tudo e nunca mais apareceu na mídia, deixando a gente sem um jogo de simulação de parques de diversões decente nos últimos 10 anos. Isso até outubro de 2014, quando a Atari anunciou um outro jogo da série Roller Coaster, Roller Coaster 4, só que era só para celular. O jogo é um jogo freemium, ou seja, você baixa de graça, mas você usa dinheiro de verdade para comprar as coisas do jogo e avançar mais rápido, o que é uma coisa meio injusta e muitas pessoas não gostaram. A Atari também anunciou que ia lançar um jogo novo de Roller Coaster 1 para computador, chamado Roller Coaster 1 World, no início de 2015, o que sabemos que não aconteceu. Depois o jogo foi atrasado de novo para a final de 2015, aí depois foi atrasado de novo porque eles nem falaram a data, mas vai lançar esse ano, eles falaram, e o primeiro trailer do jogo que eles colocaram no YouTube tem uma recepção tão baixa, teve tantos joinhas negativos que eles tiraram do ar atualmente e você não pode mais ver o trailer. Mas as pessoas não gostaram do trailer, inclusive eu não gostei do trailer, porque os gráficos eram horríveis. Eu não sei se o gameplay do jogo estava bom, mas naquele ponto os gráficos eram um lixo, eram piores do que Roller Coaster 3, que foi lançado 10 anos antes. E aí que entra outro jogo que eu falei no início do vídeo, o Planet Coaster. O trailer desse jogo, que saiu há uns 7 meses atrás, é simplesmente incrível. Os gráficos são não só muito melhores do que os Roller Coaster World, como também muito mais bonitos. O trailer é um trailer que te chama para o jogo, sabe? Diferentemente do trailer do Roller Coaster World. E é ótimo que tenha mais jogos como esse no mercado, porque isso incentiva a concorrência, e aí cada jogo vai fazer o outro jogo se tornar melhor ainda. A concorrência acaba gerando jogos melhores. Bom, mas isso foi mais ou menos o que eu falei no vídeo passado, de 6 meses atrás. Agora, o que mudou é o que importa. A gente ainda não tem nenhuma informação muito nova sobre o Planet Coaster, a não ser que o jogo vai ter um sistema online parecido com o The Sims 4 e do Spore, onde você vai poder compartilhar as suas criações, seja em montanhas russas ou parques inteiros, tipo numa rede social do jogo e as outras pessoas vão poder baixar e favoritar e comentar nas suas criações. Mas o que mudou mesmo foi em relação ao Roller Coaster World, porque no vídeo passado, que eu falei, que os gráficos estavam ruins, o jogo já tinha mudado de uma desenvolvedora para outra. O jogo começou a ser desenvolvido por uma desenvolvedora chamada Pipeworks, e depois mudou para uma chamada Área 52 Studio. Mas agora, a desenvolvedora mudou de novo para uma chamada Invisio, uma coisa assim. E eles não liberaram mais nenhum trailer, mas eles liberaram muitas screenshots, inclusive um beta do jogo que algumas pessoas jogaram, e os gráficos são realmente muito melhores do que anteriormente. Tipo, comparando com o primeiro trailer, parece outro jogo. Eu acho que até é outro jogo, porque tipo, a desenvolvedora nova, a Invisio, deve ter visto o jogo começando, mano, que lixo, o que é isso que eles fizeram? Aí eles fizeram um jogo do zero. Mas algumas pessoas que jogaram o beta falaram que os controles são meio bugados, não dá para construir as montanhas do seu direito, você tem que... é meio confuso. Eu acredito que se eles conseguiram transformar um jogo que tinham gráficos que eram lixo em um jogo com gráficos maravilhosos, eles também têm a capacidade de consertar o gameplay até a data de lançamento. O que parece que não vai demorar muito, porque eles falaram que ia sair no início de 2016, e nós estamos no início de 2016. Então eu acredito que não vai demorar muito para sair, mas eu acho que eles conseguem consertar tudo até a data de lançamento. Afinal, o jogo já foi odiado umas três vezes, acho que eles podiam odiar mais uma que não ia fazer muita diferença. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também é o seguinte, os jogos, o Holocaust World e o Planet Coaster vão sair praticamente na mesma época. Eu não sei como é que os estúdios estão lidando com isso. Tenta se colocar no lugar deles, será que tipo, cada um está esperando o estúdio rival lançar o jogo, para ver o que o jogo deles vai ser ruim, o que vai ser bom para consertar o jogo deles e tipo, sei lá. Ou será que eles estão correndo para ver quem lança primeiro, porque tem vantagem e desvantagens. Se você lançar primeiro, talvez venda mais, mas aí pode ser que seja bugs e o desenvolvedor veja e conserte os bugs iguais o seu no jogo dele. Eu sei lá, de qualquer forma, eu estou muito ansioso para esses dois jogos, eu com certeza vou comprar esses dois jogos quando sair. Eu queria que a gente já tivesse saído, porque eles falaram que ia sair em 2015, mas não saiu, a gente está até 2016. Mas não esqueça de me dizer nos comentários o que você espera desses dois jogos. Eu, como eu já falei, estou muito ansioso, mas eu quero saber de você, o que você acha. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, favorito, inscrever-se, me seguir nas redes sociais e tchau.